O que é o Manchester City? A gente teve um jogo de ida muito equilibrado e acabou o empate. Foi um jogo em que os dois ataques funcionaram. E hoje a gente deve ter um duelo muito parecido. A decisão vem nos detalhes. Está na tela a escalação do Manchester City. Ederson no gol. Akanji está pronto para jogar com o Rubem Dias no bioro da zaga. Verdardo Silva começa com o Grealish. Eles jogam abertos. E Haaland fecha a escalação no comando do Batac. Sem sensacional, Caioba. Manchester City mostrou quem manda na temporada 17 e 18 da Premier League. Sem pontos. Redondinho. Superando o recorde de 95. Sem falar que foram 106 gols feitos. E só 27 sofridos. Uma das melhores temporadas de um time na história da Premier League. Escalado. Confirmado. Esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Rudiger vai jogar com a Lama na zaga. Mognete começa com o cross pelo meio. E ainda tem Benzema no comando do Batac. O Real Madrid toca na bola. Começa o jogo. Vamos nessa.